Muito bem, já voltamos com o nosso programa Mulher, intervalo super rápido, né? E agora nós estamos de volta para falar de novidades. Tem coisa boa chegando na tela do seu canal 4. Eu estou recebendo aqui a Alessandra Custódio, ela que estreia amanhã aqui na TV, o Gira comigo na TV. Lê, seja bem-vinda. Obrigada, Laís, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no seu programa. Muita gente já te conhece, né, Lê? Porque você está estreando o programa na TV, mas você já está por dentro aí do Social da Cidade. Sim, o Social da Cidade eu faço através do site, né? Vão fazer três anos agora, cobrindo muitos eventos e agora a novidade, né? A coluna social na TV vai ter blocos com a agenda, vamos trazer agenda para o pessoal. Muita ação social também, cobertura de eventos, personalidades da cidade. Vai ser um programa bem diferente, vem novidade por aí. Ai, que coisa boa, viu? Porque a gente estava precisando realmente aqui na TV, né? Estava faltando esse social e é legal você vir apresentando, porque você já está totalmente, realmente por dentro do que acontece na cidade, dos eventos, das festas, o pessoal já te conhece, né? Então isso facilita bastante. Ah, sim, isso facilita bastante. A nossa internet está por dentro, já conhecer essas pessoas. A gente faz parte já, todos os clubes do Rotary da Cidade, a gente está sempre atento, né? Nas ações sociais que são feitas. E tem muito evento top, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, não tem, né? Não chegam até elas. E agora elas vão poder conferir cada detalhe, do comecinho até o final, com entrevistas, com personalidades da cidade. E assim, foi um desafio, porque o programa de estreia já foi um programa de peso. A nomeação, né? O título de cidadãos, cidadãos marilienses para uma empresa de 60 anos na cidade, conhecida no Brasil todo, fora do país. Então, assim, vamos estar entrevistando os dirigentes, mas depois tem a festiva também, que estivemos lá conferindo tudo. Então vai ser um programa bem bacana, com bastante coisa aí. E é legal que o programa estreia amanhã, né? Nesta quinta-feira, às 22h15, é isso, né? Isso, amanhã o programa Inete das 22h15. E aí o pessoal vai poder conferir realmente o que rolou lá nessa entrega do título A Família Gala, né? Exatamente. Que foi um grande evento. E vai poder ficar por dentro dos eventos que vão acontecer também, né? Que isso é um diferencial que você trouxe para o social. Isso, exatamente. O que a gente propôs é uma coluna social diferente, com bastante informação. Então as pessoas vão poder ter essa informação e colocar na agenda. Já isso é, né? Fazendo tudo certinho. Por quê? Você, às vezes, tem muito evento na cidade que acontece ao mesmo dia e não tem uma divulgação muito grande. Hoje não. Ela vai ter essa agenda semanal, que ela vai poder conferir ali com detalhes tudo o que vai estar acontecendo na cidade. E o legal do social é isso também, né? A pessoa poder se ver na TV. Então, de repente, ela não foi no evento. Se ela foi, ela pode se ver, se acompanhar. Se ela não foi, ela pode estar ali e ver quem foi. De repente, um vizinho, um amigo, um parente participou. E acho que a gente gosta muito disso aqui no interior, né? De se ver, de ver o outro, de ver um conhecido na TV. E acho que é até por isso que a TV aqui dá tão certo. O canal fechado dá tão certo aqui na nossa região. Eu acredito que hoje o canal fechado, ele tem uma penetração muito grande na cidade regionalmente. Porque realmente o interesse das pessoas hoje são regionais. Então, ela quer saber o que está acontecendo próximo dela, ela quer se ver, ela quer ver o amigo, ela quer ver uma novidade, ela quer ver uma tendência do que está acontecendo na cidade. E isso ela vai conseguir acompanhar tudo aqui com a gente. Ai, que legal. Fala um pouquinho de você, Alessandra, da sua trajetória. Você já está aí há três anos, né? Fazendo o social do Giro Marília. Mas você tem uma longa trajetória aí. Ai, eu tenho uma longa trajetória. Eu sou formada na segunda turma da Unimar de publicidade, em 1998. E desde que eu me formei, eu atuo na área. Então, eu sempre estive na área de publicidade, eu sempre estive na área de eventos. Fiquei um tempo fora da cidade, fiquei sete anos em São Paulo. E retornando, a gente veio com a proposta realmente de fazer algo diferente para a cidade. E colocamos toda a experiência, esses 19 anos aí, em prática. E realmente foi uma coisa que deu certo, foi uma coisa de sucesso. Que agora veio agregar mais ainda, é um novo desafio. Porque ficar aqui na frente da câmera é diferente de você ficar ali por trás, né? Nos bastidores. Mas o desafio foi proposto. Então, aí, espero que vai correr tudo bem. E as pessoas vão estar se vendo e compartilhando. Gostaria também de pedir a todos dicas, né? Sugestões. Que mandem os eventos para a gente. As ações sociais, a gente vai estar participando. Então, envia para a gente que nós vamos estar participando de tudo isso com isso. Ai, que legal. Eu acho que tem a chamada aí do programa. Eu vou pedir para colocarem para a gente acompanhar. E deixar o pessoal de casa com mais gosto ainda para assistir. Vamos lá, vamos ver. Olá, meu nome é Ale Custódio. Sou publicitária e colunista social. E estreio nesta quinta-feira, às 22h15, a coluna social mais completa da cidade. Gira comigo na TV. Você vai conferir os melhores eventos, as casas mais badaladas, personalidades da cidade, eventos, gente bonita e gente que acontece na cidade. É uma coluna social totalmente diferenciada. Com muita informação. E eu espero você para participar comigo com muitas dicas e sugestões de pauta. Anota o meu WhatsApp para a sugestão. 9-98-95-8080. Quer saber? Gira comigo na TV. Canal 4, quinta-feira, às 22h15. Ai, que legal. Ficou o máximo. Adorei a chamadinha. Ai, obrigada, Laís. E é bem isso mesmo, né, Ale? Tudo o que você falou ali, da pessoa se ver, de ter gente bonita. Eu acho que coluna social é isso mesmo, né? O pessoal se vê ali. É, tem um glamour, né? Tem a... Todo o evento. E foi o que você disse também. Não só as pessoas que tiveram presentes no evento, mas as pessoas que tinham vontade de estar lá e por algum motivo não conseguiram. Então é uma maneira de ver como foi, tudo o que aconteceu e acompanhar tudo o que acontece na cidade. E é legal também essa iniciativa de deixar o seu WhatsApp ali, né? Para realmente o pessoal mandar, participar, enviar suas sugestões. Isso é muito bacana. É exatamente isso que nós pensamos. O Gira Comigo é isso mesmo. Eu quero todo mundo participando, todo mundo girando, todo mundo mandando sugestões. Aceito crítica também, hein? Eu quero melhorar, então manda aqui. Manda tudo para a gente que a gente vai tentar, né, cada vez mais atingir o melhor possível. E os seus parceiros aí também, né, Ale? Que a gente tem que destacar. O Silvio, que está com você, né, já há bastante tempo e agora aqui na TV também. Então isso é uma coisa super interessante, Laís. Porque eu estou com o Silvio, não agora, depois do Gira Comigo. São mais de 20 anos, desde que ele começou. E assim, sempre foi uma parceria muito grande. E agora continua. É um beijo enorme para toda a equipe. Porque não só o Silvio Derobi, mas como a Mari, como a podóloga Rosana, a esteticista Clarice. São pessoas que sempre me apoiaram e que eu devo muita gratidão. Ale, vamos deixar então o convite para realmente o pessoal marcar aí na agenda, estreia amanhã. Mas toda quinta-feira, a partir das 10h15 da noite, tem Gira Comigo na TV. Toda semana, a partir das 22h15, na quinta-feira, o programa Inédito. E depois tem as reprises que eu vou compartilhar com vocês todos os horários. Então, tá certo. Deixa eu mandar um beijo para a sua mãe. Ah, sua fã número um. Sabendo que ela acompanha todos os programas. Então, um beijo para o seu, como é o nome dela mesmo? Neuza. Neuza. Um beijo, dona Neuza. Obrigada pela companhia, viu? Pelo carinho. Fico muito feliz de saber que a senhora acompanha a gente aqui. Manda o meu beijo para ela pessoalmente, viu, Neuza? Mando sim. Um beijo e obrigada pela participação. Muito obrigada pela oportunidade. E agora, a gente vai direto lá para a Univem. Aconteceu hoje, lá na Univem, uma palestra com o João Viguerink. João Viguerink, ele que é professor da Mackenzie, em São Paulo, em Direito, professor de Direito, e falando sobre Direito e Economia lá na Univem. Uma palestra em comemoração ao mês do advogado. Então, a gente vai para lá para bater um papo com o João. Vamos para lá. E a Univem promove, nesse dia 23 de agosto, uma palestra aos seus alunos. A palestra Direito e Economia com o professor João Viguerink, que está aqui ao meu lado e vai bater um papo com a gente. João, seja bem-vindo. Fala para a gente o que você vai abordar nessa palestra para os alunos aqui da Univem. Laís, boa tarde, boa tarde a todos. A intenção aqui, na verdade, é através de uma iniciativa do Instituto Milênio, do Rio de Janeiro e da Univem, aqui de Marília, principalmente graças ao meu colega, professor Luciano, fazer uma interação de disciplinas, que é muito desejável aos currículos universitários, no conceito verdadeiro de universidade, ou seja, numa união de diversas disciplinas, para que o operador do direito, o profissional do direito, saia enriquecido dentro daquilo que ele vai trabalhar. Olha, a economia, ela começou, na verdade, a ser tratada em estudo paralelo com o direito na década de 50, de 1950. Isso fora daqui, nos Estados Unidos e Europa. Aqui está chegando um pouco mais recentemente. Mas é de extrema importância que o profissional da área jurídica, seja ele juiz, promotor, advogado, que ele compreenda quais são as consequências de decisões, de pedidos judiciais e o impacto que isso tem na economia, assim como o impacto que a economia traz para dentro do mundo jurídico. Se eu tiver um caso de indenização em que essa reparação de dano demore demais, o impacto econômico para quem sofreu o dano é tremendo. Muitas vezes o processo demora tanto que ele se torna ineficaz, principalmente na parte social e econômica, porque quem sofreu o dano, às vezes, chega a falecer sem receber a reparação. Então, não é apenas a questão da decisão, é a questão também da qualidade do advogado que pede ao juiz, é saber pedir, saber o que pedir, dentro de que prazo. Hoje, o profissional do direito, principalmente o advogado, ele precisa ser um parceiro econômico do cliente dele. Então, é aquele famoso ganhar e não levar. Então, eu, está bem, ganhei a ação. Mas é uma ação contra quem não tem como pagar, não tem como parcelar. Então, quer dizer, qual é realmente a reparação que vai existir dentro desse processo? Não seria mais fácil um acordo extrajudicial? Será que é tão necessário entrar com tantos processos assim? Isso tem um impacto econômico tremendo para a gente, tanto no mundo do direito quanto no mundo da economia. E, professor, qual análise você faz do direito hoje no Brasil? Olha, as pessoas costumam reclamar que a nossa justiça é muito demorada, etc. Nós temos aí que lidar com um paradigma, que é o seguinte, quanto mais rápida a justiça, isso existem pesquisas que indicam, se a justiça é célebre demais, ela corre o risco de ser injusta, de ser inapropriada. Quer dizer, as provas que deveriam ser juntadas não são juntadas, tudo é muito corrido. E a justiça que tarda muito não é justiça também, porque você não repara aquilo que precisa ser reparado. Eu acredito o seguinte, que nós temos o novo Código de Processo Civil, nós temos juizados especiais que funcionam muito bem, na sua maioria. Então, eu acredito que a gente vem conseguindo dar uma celeridade maior para os processos. Os processos digitais, por exemplo, aceleraram muito o andamento, o procedimento que a gente diz. Então, eu acredito que a gente vem melhorando, sim. A gente percebe aí que fora do país a justiça acontece mais rápido, fora do Brasil. Por que isso funciona lá fora e aqui ainda acaba sendo um pouco mais devagar? Principalmente pela cultura do que nós chamamos de judicialização. O que significa isso? Tudo vai para a justiça. Ao invés de se tentar uma câmara de arbitragem, uma mediação, coisas, instrumentos que a gente usa sem precisar de um juiz, sem precisar de um promotor, de um procurador. Muitas vezes isso se faz com peritos que nem são advogados, tá certo? Então, são profissionais ligados àquele caso, engenheiros, médicos, depende do assunto. E lá fora, isso já existe há muito tempo. Então, o número de processos judiciais lá fora é menor em países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, tem uma carga processual muito menor que a nossa. Aqui nós temos essa cultura de qualquer coisa levar para o judiciário, sem antes tentar fazer um acordo, sem antes tentar uma mediação. E eu converso agora com o professor Luciano Ramírez, representando o Univem. Professor, que honra receber o professor João aqui. Isso. Nós, do Univem, entramos em contato com o Instituto Milênio, e eles prontamente atenderam o nosso chamado, e nos indicaram um professor de renome, um professor gabaritado para falar de direito à economia. E para não deixar passar em branco, né, esse é o mês do advogado, o professor João também é advogado, e vai falar com os nossos alunos nesta noite, esperamos aí uma boa adesão dos alunos e ao público em geral. E o Univem sempre saindo à frente, no que diz respeito a essas atividades extracurriculares também. Com certeza. A gente não pode se limitar somente à sala de aula, enfim, nós temos escritório de prática jurídica, palestras, grupos de estudo, grupos de pesquisa, logo teremos também vários congressos e seminários ainda nesse final de ano. Então, o Univem sempre preocupado com essa boa formação dos alunos, é isso que nós fazemos. É isso aí, o Univem sempre saindo à frente. Quero mais uma vez parabenizar a instituição. Deixa eu mandar beijos especiais aqui para a Glaucia, para a Elô, elas que são lá de Galha, estão sempre ligadinhas também no programa, deixaram um recadinho hoje à tarde, falando que estariam ligadas no programa. Então, um beijo especial para vocês, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Um beijo especial também para o Seu Osmar, Seu Osmar da Osmar Capas, que fica ali na frente do Magazine Luiza, ali ao lado da Renner. Sempre que eu passo por ali também, ele me para, está assistindo o programa, assiste as reprisas. Então, um beijo especial, viu, Seu Osmar? Obrigada pelo carinho de sempre. E tem mais beijos aqui, ó. A Neuza, a mãe da Ale, eu falei dela aqui no bloco anterior, porque a Ale tinha me dado o recadinho e, ao mesmo tempo, ela já tinha deixado também recado nas nossas redes sociais, que está acompanhando, que eu estou linda, que o programa também está lindo. Obrigada mais uma vez, viu, Neuza? Obrigada pelo carinho. Beijos especiais também para o José Carlos Celane. Celane toda semana acompanhando o programa também, não perde. E eu sou muito grata, viu? Sou muito grata pela companhia e por esse carinho especial. Beijo especial também para a Sueli Aparecida, para a Ana Paula Adão. Tem bastante gente participando hoje, viu? Então, se você ainda não participou, não mandou seu recadinho, aproveita. Ainda dá tempo, entra lá nas nossas redes sociais, no Facebook TV Canal 4, né, onde você consegue acompanhar ao vivo a nossa programação. também ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Canal 4, os lançamentos, os jornalismos, outros programas. Você acompanha tudo, fica por dentro, através das nossas redes sociais. E consegue também acompanhar o programa Mulher ao vivo, toda quarta-feira. Então, tem que curtir, tem que ficar por dentro. Deixa eu falar para vocês agora, da caminhada que vai acontecer no próximo dia 27 de agosto, próximo domingo, às 9 da manhã. É a quinta caminhada de Bem com a Vida Unimed. As caminhadas preparadas aí pela Unimed sempre fazem muito sucesso. E dessa vez não vai ser diferente, viu, gente? Então, a saída é às 9 horas da manhã, ali na frente do Esmeralda Shopping, na Avenida das Esmeraldas. E vai ser uma manhã, realmente, para toda a família. Uma ótima opção para você participar desse evento, fazer ali o seu exercício físico, colaborar com a sua saúde e com o seu bem-estar. Então, quero dizer, né, que você pode fazer as inscrições para a caminhada. Aqui no Canal 4, no Bloco 11 da Unimar, até sexta-feira, às 18 horas, você faz a inscrição, doa um quilo de alimento e no ato já ganha a camiseta do evento, para você ir personalizado. E lá no dia também vai ter muitos brindes, sorteios de brindes. Vai ser, realmente, uma manhã muito especial. Quero dizer também que os alimentos doados serão doados para o Lar São Vicente de Paula e também para o projeto Amor de Criança, que é um projeto lindo que acontece aqui na Unimar, né, em parceria com o doutor Francisco Agostinho. Então, é isso. Se você ainda não fez sua inscrição, corra, corra que ainda dá tempo, até sexta-feira, às 18 horas, aqui no Bloco 11 da Unimar. Então, corra, pode vir fazer a inscrição para a família toda. Criança também pode participar? Também pode. Fica o convite, realmente, para todo mundo, viu? Vai ser um grande evento no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. E hoje a gente vai sortear aqui no Programa Mulher também, três camisetas. Então, se você ainda não participou do nosso sorteio, corra, participe, que ainda dá tempo, e você já pode garantir uma camiseta do evento. Depois, lembrando, né, que quem for o ganhador da camiseta, depois é só retirar aqui também no Bloco 11, da Unimar, aqui na TV Marília, e levar a sua camiseta para casa. Pode aproveitar, vem retirar a camiseta, já faz a inscrição para os outros membros da família. Fica o convite, realmente, para todo mundo. Chama a vizinha, vizinho, tio, a tia, e vamos todo mundo caminhar domingo de manhã. Tem coisa mais gostosa? Não tem, né? Domingo de manhã, previsão é de sol. Então, vamos todo mundo para a Avenida das Esmeraldas para caminhar. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos. Daqui a pouquinho, eu estou te esperando. A gente vai para a Avenida das Esmeraldas. A gente vai para a Avenida das Esmeraldas. A gente vai para a Avenida das Esmeraldas. A CIDADE NO BRASIL